O Tua exigem, Senhor, o Tua exigem da minha adoração. 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 Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja a honra Seja a glória Seja a glória Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja a glória Seja a glória Seja a glória